Onde quer que esteja meu caro barão São Braz o proteja, santo dois ladrão Tava na faxina desde caminhão Vi esta máquina de escrever no chão Escorrei a neve, lavei com sabão E uma cocega nos calos da mão Conto, conto, tracinho, tração Linha, margem, meu caro bar Vire a página, continuação Ai esta máquina, tá que tá que é bom Como eu lhe dizia meu caro barão A sua agencia é uma sensação O circo lotado, cidade e sertão Domingo, sábado, verbo e verão Pronto, conto, tracinho, tração Linha, margem, meu caro barão Vem, perdoada, vem, sim, Senhor Vem, perdoada, venha, excelência Luz, vem, Senhor Estamos sempre no outro lugar Dizem que me pula, acho que está a missão Pois é ridicula, dizem que o barão Que o barão, meu pai, tinha só que o pão Com queijos passados, doante na mão Pois eu tenho vindo, que o empobre tão Carrava-me, valida, sem tentação Pronto, conclui, de demoração Dizem que o barão, meu pai, tinha só que o barão Vem, e se mexe, mocha, limpa Amado, dizem que o barão Seu senhoria, vem, tá, limpa Gosta, um dia, se prepara Pra rodar com a gente, pra fazer serão, pra ficar contente e comer macarrão. Pra pegar sarrafo, pra lavar leão, pra dar tilografo, que é meronhão. Pra fazer faxina, mas tem caminhão, pra cuidar da matéria e não ser mais varão. Linha, tá hipogênia, etc e tal. Pronto, treco e ponto final.